Música Consumidor pode exigir medidas reparatórias após 30 dias do prazo para conserto do produto com defeito, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Para o colegiado, a extrapolação do prazo de 30 dias para conserto de produto com defeito dá ao consumidor o direito de exigir uma das medidas reparatórias previstas no Código de Defesa do Consumidor, que é a substituição do bem, a restituição imediata do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. De acordo com o entendimento da terceira turma, caso o consumidor opte pela restituição da quantia paga, o fato de ter permanecido utilizando o produto não afasta a incidência de juros de mora. O caso julgado envolve um consumidor que ao longo de sete meses fez diversas tentativas de solucionar o defeito de um carro novo comprado em uma concessionária Renault. E ao acionar a justiça, ele pediu a restituição do dinheiro que havia pago. O juízo de primeiro grau negou o pedido, entendendo que o defeito seria causado pelo desgaste natural de uma peça que foi substituída em uma das idas à oficina. Já o Tribunal de Justiça da Bahia, com base em laudo pericial que atestou a existência de vício no produto, determinou a imediata restituição do valor e o pagamento de indenização por danos morais com juros e correção monetária. No recurso ao STJ, a fabricante alegou que o consumidor apenas poderia optar por uma das medidas reparatórias do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, se o produto tivesse se tornado inadequado ao consumo ou tivesse seu valor reduzido. Sustentou também que o acréscimo de juros de mora ao valor restituído representaria enriquecimento ilícito, pois as perdas e danos do consumidor teriam sido compensadas pelo uso do carro. A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrigui, explicou que o CDC atribuiu ao fornecedor o dever de zelar pela qualidade de seu produto e, se assim não o fizer, é determinada a correção do defeito no prazo máximo de 30 dias. O colegiado seguiu o voto da relatora ao entender que o uso do produto com defeito durante a tramitação do processo não altera as consequências naturais do descumprimento da obrigação pelo fornecedor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto